O presidente, o senhor falou agora há pouco no discurso a respeito ainda das urnas de eleição. O IPN pretende fazer exatamente o que, presidente? Nada, nada de ter nova eleição, não vamos propor nada disso, não queremos sumutuar a vida do país. Mas tem umas urnas que tem que ser revistas, e nós vamos aí propor para o Tribunal Superior Eleitoral, já na terça-feira, até terça-feira, essa nossa nova proposta. Pelo estudo que nós fizemos, tem várias urnas que não podem ser consideradas. Tem ideia de quantas urnas e quais são tais, presidente? Não, não, é no Brasil inteiro, são as urnas de 2020 para baixo, são as urnas antigas. Todas elas têm o mesmo número, não tem patrimônio, não tem como controlar a urna. Você vai checar a urna antes da eleição? São todas com o mesmo número. Então nós estamos entrando com esse documento, já temos a prova, e nós vamos mostrar que essas urnas não podem ser consideradas. Não podem ser consideradas. Agora vamos ver o que o TSE vai resolver, vai decidir. Nós não queremos propor nova eleição, mas tem que decidir. Como existe a predação de igualdade? Como? O fato de ter o mesmo número lá é um indício de igualdade. Então, veja bem, se elas têm o mesmo número, como que você vai checar a urna antes da eleição? E são sabe quantas urnas? Eu não tenho, mas eu acredito que sejam umas 250 mil urnas. Todas as urnas antes do ano 2020 têm o mesmo número de patrimônio. Não tem como você controlar a urna. Você checa antes da eleição, todas têm o mesmo número. Então nós estamos entrando com isso, eles vão ter que resolver isso aí. Agora, presidente, isso não foi visto antes da eleição? Não existe uma visibilidade? Olha, isso é culpa dos funcionários do TSE, porque a direção do TSE, ô Marcos, a direção do TSE não tem conhecimento disso também. O pessoal de cima não sabe que existe isso lá embaixo. E o nosso pessoal e a insistência do Bolsonaro para ver esse assunto, eu tinha tranquilidade, porque eu discuto a eleição desde 1990 e as urnas estão aí desde 1994. Nunca tive preocupação com isso. E ele insistindo comigo. Aí insisti com o pessoal, eles foram lá e descobriram isso aí. Temos tudo já comprovado, tudo fotografado, tudo colocado em cartório. Agora nós não queremos, não queremos nova eleição. Nós não queremos agitar a vida do país. Mas eles têm que decidir o que vão fazer. Tem que fazer, eles têm que fazer. O senhor tem noção mais ou menos do que quanto em votos poderia modificar o resultado? Não, eu vou ter esse estudo só na segunda-feira. Tem muita gente trabalhando nisso. Na segunda-feira eu vou ter isso aí. Mas além disso que o senhor falou, cada urna tem a serésima e tem o T1. Isso não serve. Essas urnas têm o mesmo número. Não tem como você identificá-las. Então, quer dizer, o TSE, eu tenho certeza que a direção do TSE não tem conhecimento disso. Eles vão ter que resolver o que fazer. É eles que decidem o que fazer. Nós não queremos propor nova eleição, não queremos agitar a vida do país, mas eles têm que resolver. Obrigado o TSE tem conhecimento! Obrigadoみ!